Os integrantes da Câmara Técnica de Turismo e Consumo de Mato Grosso se reuniram com taxistas e mototaxistas de Cuiabá. A intenção das autoridades é diminuir os problemas que afetam o setor para prestar o melhor serviço à população e aos visitantes durante a Copa. Nos 604 táxis de Cuiabá, uma das preocupações principais é a suspeita de adulterações nos taquicímetros para os aparelhos cobrarem um valor acima pelo transporte de passageiros. Existe um laque no próprio taxímetro, um laque do Inmetro, você pode observar lá, e uma etiqueta de verificação para a validade do ano. Então, esse ano você vai verificar lá válido até 2014, ou os novos que foram válidos até 2015. Então, são duas situações que a gente vai encontrar. Não encontrando esse selo e não encontrando o laque do Inmetro ou de uma oficina autorizada, procure a SMTU, procure o Inmetro, que a gente vai tomando providência. Mas, depois de lacrada, é muito difícil ser fraudado, não é? Não existe a possibilidade técnica de ser fraudado o taxímetro assim, não. Nós estamos ouvindo aqui algumas situações bastante preocupantes. Uma delas, por exemplo, seria o uso de uma fita preta para tampar o taxímetro, se seria bandeira 1 ou 2, e até mesmo tampando a simbologia da moeda, que seria o real, não pode ser cobrado em dólar. É real. Então, também, isso tem que estar... E ele é ostensivo no taxímetro, mas, por uma fraude, ele pode ser tampado ali com uma fitinha. A partir do momento que nós iniciamos uma corrida, é ligarmos o nosso aparelho, que é o que afere os valores que nós vamos percorrer. Se assim eu não fizer, e o cliente estiver atento ao chegar no seu destino, ele perguntar o preço, ah, mas eu não liguei o taxímetro. Então, o senhor, por favor, liga. Ele vai ligar, deu os 4,80, vou te pagar os 4,80, que é o que está marcando o seu taxímetro, porque o senhor não ligou. O valor do transporte cobrado pelos mototaxistas também preocupa as autoridades na capital de Mato Grosso. Não existe um parâmetro de cobrança, né? Então, fica vulnerável o consumidor de chegar e falar, não, daqui a tal lugar é um preço, um outro mototaxista é outro, e quem é de fora não conhece a cidade, não sabe a distância, pode estar pagando muito caro por um pequeno trecho de viagem. Existe um estudo desse modelo, desse mototaxímetro, né? Desse taxímetro para moto, mas até hoje não foi aprovado. Está fora de cogitação, por enquanto, esse tipo de serviço medido por um taxímetro. No geral, a nossa média é de 10 a 15 reais. Isso por qual distância, mais ou menos? Mais tanto do CPA no centro ou dentro do CPA, mas a maioria é essa tabela, né? De 10, 15 a 20 reais. A partir daí já é um absurdo. Em relação aos mototaxistas, também chamam a atenção a centenas de clandestinos. Hoje nós temos 300 legalizados, né? E aproximadamente o dobro de clandestinos. É uma questão que merece ser averiguado. Sobre os táxis, ainda há reclamações em relação ao percurso ou até a não prestação do serviço no caso de transporte em curtas distâncias. A gente já adianta que uma distância que o motorista considere como curta não é um motivo justificado. O motivo justificado seria um transporte de algum criminoso, com alguma arma, alguma situação realmente ligada a crime. Do contrário, isso aí é um crime com a pena, inclusive, alta. É um crime contra a relação de consumo. A reclamação que a gente tem lá é de quando liga para essas operadoras, essas radiotaxis, o consumidor fica muito tempo aguardando que muitas vezes chega a perder o evento ao que ele ia. A orientação que nós temos, assim como a lei municipal que nos rege, diz que nós temos que fazer o percurso mais rápido, mais curto e que desonere o maior possível bolso do cliente. Estas e outras situações foram debatidas pela Câmara Técnica de Consumo e Turismo de Mato Grosso. Ela foi criada pelo Estado para proteger os visitantes em grandes eventos na região, como a Copa. Nós estamos bastante atentos a algumas fraudes que têm sido praticadas no mercado e que nós estaremos aí fiscalizando de forma forte isso durante o Mundial. Então isso é importante, como também oferecer apoio. Nós estamos aí, enquanto Câmara Técnica de Turismo, por exemplo, oferecendo um 0800 para o taxista que eventualmente pegar um passageiro que fale uma língua que ele não está entendendo, que ele possa na hora ligar e ter uma tradução para ajudar na condução desse estrangeiro.